Hoje no Minecraft uma garota malvada entrou na escola E ela implicava com todo mundo Mas a única pessoa que ela não mexia era o Pedro Por que será que ela não implicava com ele? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Tá, eu entendi mais ou menos Você entendeu? Sim, sim Você é um dos melhores jogadores da escola E eu te ensinei pra meio que apresentar a escola pra essa garota Ai, mas tinha que ser eu mesmo? Sim, eu tô muito ocupado Não tem como apresentar Então você vai ter que fazer isso pra mim, pode ser? Tá, então apresenta a biblioteca, a sala A sala é a mesma que a minha, né? Sim, ela tá na mesma turma que você E o nome dela eu acho que... É o quê? O nome dela eu acho que era... Eu não lembro direito, tá? Isso, Mika Mika, Mika, beleza, dedinho Tá, então é só apresentar a escola pra Mika E depois deixar ela na escola pra estudar e tudo mais, né? Isso, isso Mostra a turma E tenta ensinar como funciona aqui na escola Tá, tá, tudo bem Eu vou falar com ela então Então vou indo lá, tá, doutor? Tá, tchau Você é um bom garoto, viu? Muito obrigado Valeu, boa tarde Tchau, até uma boa tarde Caraca, tá Agora eu tenho que apresentar a escola pra uma aluna nova Hum, beleza Vai ser fácil, então Mas quer assistir uma garota legal, né? Porque a turma tá precisando mesmo Que tem umas garotas lá na turma que são bem chatas Vixe, Maria Ai, ai, ai Ah Oh, e aí, nerdola? Quanto tempo? Que que foi? Você tá ligado o que eu quero, né? O que que você quer? Olha, ó É o seguinte Você sabe que se você não me entregar o trabalho de história hoje A situação vai começar a complicar pra você aqui Eu tô quase terminando, eu juro Você tá quase terminando? É só copiar e colar Praticamente? É porque é muita coisa São vários textos São quantos? É um trabalho de dois meses Você me deixou isso faz dois dias Mas eu já te cobrei três vezes Pedro, a próxima vez você vai terminar em cuecão Entendeu? Tá, tá, tá Eu não vou, eu não vou, eu vou deixar entregar, beleza? Eu só posso fazer uma coisa pro diretor Na verdade, na verdade, o dinheiro do lanche Você trouxe pelo menos isso O dinheiro do lanche nem trouxe pra mim, cara Ah, tá bom, vai, circula um pouquinho Só um pouquinho Ai, que cara chata Não é pra você deixar mais de passar essas coisas Eu quero logo meu trabalho de lanche Tá, tá, ferrou, ferrou Ai, que cara chata, aquele valentão É muito insuportável Tá, pelo menos eu tenho que terminar aquele trabalho De história pra ele não mexer mais comigo Pelo menos essa semana Ela deve estar ali esperando Que chatinha assim, não era pra ter enviado alguém pra me escoltar Oi, você é a Mika? Não Eu, eu sou a Mika Eu sou a Mika, sim Ah, tá bem descolada Ah, tá Oi, meu nome é Pedro Eu vou apresentar a escola pra você hoje Hum, ok Tá? É, ok Tá, ó Eu vou te apresentar aqui Aqui é a entrada O diretor falou alguma coisa sobre o seu armário Que você tem aqui na entrada Eu acho que Eu acho que o seu armário é esse aqui, ó Esse aqui vai ser o seu armário Onde você vai colocar seus livros, suas coisas, beleza? Ah, meu armário é esse aqui? Aham, sim Ah, que interessante O quê? Calma aí Deixa eu só fazer umas coisas aqui Você tá pichando o seu armário? Aqui O quê? Agora tá ótimo O quê? Você pichou o seu armário É claro que sim Ficou irado, né? Ai, meu Deus do céu Você pichou o seu armário? É uma valentona também? Não, não tô acreditando mais em uma valentona Fala, ficou irado É, pelo menos você pichou E ficou bonito Mas você não pode fazer Se o diretor pegar Você tá ferrada Ai, não ligo Não liga? Tá, 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 tá Aqui é o seu armário Vamos subindo Eu vou te apresentar a sua sala Que no caso é a mesma que a minha Por isso que eu tô te apresentando a escola Ok Tá, a nossa sala fica no segundo andar, ok? Então, a gente fica na mesma turma Sim, sim, sim O diretor falou Então, tá A nossa sala é por aqui Vem, vem, vem Me segue, me segue A nossa sala é essa aqui, ó Essa aqui é a nossa turma O professor tá até ali dentro Porque ele tá dando uma aula Ô, nerdola Quer dizer, Pedro Você esqueceu de cumprimentar o seu amigo? Cumprimentar você? É, cara É claro Oi Geralmente fala oi pras pessoas, não? Mas é porque eu já falei oi pra você O que que tá acontecendo aqui? Quem que é essa gatinha? É sua namoradinha, é? Não, ela não é minha namorada É a Luna Nova Não É a Luna Nova O que que tá acontecendo? Tá bom Dá licença, garota Circulando Ai, ai, ai Circulando Como é que, é? Que foi? Você também Só pra deixar claro Eu sou o valentão aqui da escola, viu? Valentão aqui da escola Ah, tá E você acha que você mandou alguma coisa pra casa? Claro que eu mando Eu sou tipo Dona do pedaço aqui, entendeu? Hum, tá bom E você tá andando justo com o nerdola Ah, é? O que foi? Ah, não Vem cá, vem cá Ferrou Ai, ai, ai Que isso? Ela põe em cima dele Ai, nossa senhora Estão brigando Que isso? Toma cuidado Ele vai acabar com você Você acabou com ele Ai, vandalismo até demais já Meu Deus Você acabou com ele Nossa, você é muito forte Nossa Eu nunca vi alguém Acabou com ele Isso aqui é pra mostrar que eu que mando nisso tudo aqui, tá vendo? Eu sou a dona dessa parada aqui, entendeu? Eu mando em tudo, mando em tudo Barraco no corredor Eu sou a nova valentão nesse lugar Meu Deus Ela acabou com ele, você viu? Eu não vi Eu só fiquei Todo mundo tá falando Barraco no corredor Vim correndo A luna nova é demais Ela acabou 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 com ele É, você tá vendo? Ela é bem forte Estrelinha Quatro estrelinhas É verdade O que que é? Ai, meu Deus Deixa eu fazer mais uma aqui Tem uma coisa Ela é uma valentona aqui Ai, pronto Eu tenho matemática Eu vou dar uma matemática Ah, tá Quem que é você? Janela Ah Nerdola Tem cara de nerdola Calma, calma, calma Ai, que incrível esse nerdola Calma, calma Não mexe com ele não Ele é meu amigo Eu nem vou empurrar Ok, então Tá Quer ajuda pra levantar? Ajuda pra levantar Ajuda pra levantar Tá Oxi Por que que você brigou com ele ali e tal? Ah, pra ele ver que Eu que mando nessa escola, entendeu? Eu sou a nova valentona daqui Não tem nenhum outro motivo Claro, claro Ah Entendi e tal Você é bem forte Ah É Sou sim Tá, tudo bem Tá Esse aqui é o quê? Ele é meu amigo Esse é o amigo dele Isso é bom? É Amigasse dele Amigo do peito Não, não Não deixe nele, por favor Amigos É, sim A gente é amigo Essa é amiga Nova dona da escola Nova dona da escola Tranquilo, prazer Você é de amigo Bem-vinda à sua escola É Ok É, então Eu O quê? É, é melhor Eu 300 estrelinhas Você o quê? Eu vou acabar com aquele cara Eu vou acabar com aquele cara Ah Você vai fazer o quê? Eu 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 só vou Eu 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 vou ali Eu vou deixar a volta Tá Finalmente Ela tá fazendo estanco Tocando estrelinha Vem, 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 vem Pelo menos ela foi embora Eu não preciso mais apresentar a escola Vamos embora É valentônia Eu tô com medo dela Você vai me contar isso aí O quê? Você Eu entendi Eu ia levar uma porrada Ia ser humilhado Ia se fregar minha cara na parede E ela falou Não, é meu amigo E ela aceitou assim E falou Ah, você quer ajuda pra levantar? Que valentão Pede uma pessoa Pede ajuda pra levantar, Pedro Ah Eu não sei Aquela valentônia é muito estranha Eu acho que Ela tá interessada em você Você foi muito educado com ela? Você foi Você deu pinta de valentão pra ela? Interessada em mim, não É que ela é uma garota É uma valentona Então Você pode ter dado pinta de valentão, Pedro Você pode ser Ela é a rainha Você pode ser o rei da escola Rei da escola Ela tá interessada em você Eu tenho certeza Meu Deus Eu acho que não Que é sério Não é possível Pensando bem Quando o valentão mexeu comigo Ela acabou com ele Gente, mas tu tá arrasando o coração então Pedrão Você tem que ajudar Não só você a desencalhar Mas como a mim Não tomar porrada Entendeu? Ah, tá, tá Mas como a gente vai descobrir Se ela gosta de mim realmente ou não Ela é uma valentona Não é possível Porque de todo mundo ela gosta de mim Ué, como é que você chega numa menina Eu vou conversar numa menina Você vai lá Chega o Charmin Então é o mistério da valentona Que só gosta de mim É isso? Hã? É o mistério da valentona Você gosta de mim? Parece um filme Quem vai ter filme? Estou falando que isso tá rolando Eu sinto Eu tô sentindo Tá, e você tem uma ideia? O quê? Você pode chegar perto dela Conversar com ela Falar Oi Vamos pinchar aí Eu te amo na parede Não Tá maluco? Tá, eu tenho uma ideia Eu vou lá verificar E qual eu te conto Beleza? Hum Uma boa ideia Relaxa Eu vou tentar conversar Eu tenho que apresentar isso pra ela É, faz o que você fez Se funcionou Entendeu? O que que ela fez? Não sei Só faz o que você fez Tá bom Eu vou tentar É, qual que eu te aviso Você vai tirar foto Tá contando estrelinha Tá contando estrelinha mesmo E tá tudo quebrado Tadinho Tá, tá de nada Ele sempre ficou Foi pra... A sugestão Pra onde que ela foi? Será? Ela tá pichando de novo Não é possível Mica Agora tá ótimo Mica? O que foi? Oi Pedro Oi Oi Você tá pichando a biblioteca? Aham É Nerdola Sempre assim Entendi Tá Você acabou com o Stan Caraca Valeu mesmo É, eu sei Eu sou muito forte Ai, tá Eu queria te perguntar uma coisa A gente já se conhece? Ah, não Não É Não, não Não A gente nunca se viu É a primeira vez que eu vejo uma pessoa como você Tá, mas você mandou muito, muito bem É o primeiro eu pichar mais alguma coisa, né? Pichar? Você é uma valentona Tá, ó, é o seguinte Ah, é Mica É Eu não sei Por que você protegeu o eu do Stan Aí Protegeu É Sei lá Não machucou o Gui Porque eu pedi É Só porque Você que tá me guiando E aí Eu fiz um favor, entendeu? Foi só por isso Só Foi só por isso É Melhor É Tá É É Tá Tá bom Eu vou tentar Mica É Que tipo assim É Você não gostaria, sei lá De É Sair comigo? Pera, sério? Eu tenho que sair com você? Você realmente quer sair? Quero Quero? Quer? Quero Você ficou toda animada? Pera Não, não Não fiquei não Não fiquei não Ficou sim Não fiquei não Ah Tá É Não, olha pra mim Tá, Mica Ah O que que foi? Nada, nada Nada, nada Tô muito brava Muito brava Tá, mas a gente se reconhece Eu tô meio conhecendo esse nome Não é familiar Sério que a gente nunca se viu? Ah Ai Tá bom Eu vou falar Né Que Bom Você não lembra De mim? Uma Mica Do Fundamental Usava óculos Tinha um cabelo castanho Minha melhor amiga Do Fundamental Caraca Você mesmo Isso Você lembrou? Sim Sim Eu mesmo Sim Mas então Bom Eu basicamente pintei o cabelo E é isso Sabe E eu te reconheci na hora Na hora que você Que eu vi você Eu fiquei Pera, será que é ele? E aí você falou Pedro, eu tive certeza E aí sabe Eu sempre gostei de você Quando eu era criança Então eu fiquei super animada E eu era muito apaixonada Sabe E aí eu fiquei toda boba Ah Ah, entendi Entendeu Aham Aham Olha pra mim aqui rapidinho É que eu entendi É maneiro Eu gostava muito de você também A gente era melhores amigos Mas É sério? Aham, sim É Eu Eu só Tipo Então, pera Pera aí, calma Você gostava muito de mim? Calma Você gosta de mim? Ah Eu Quê? Eu disse Não Eu Não Quê? Não Ah Ah, entendi Ai, caraca Ela gosta de mim mesmo É uma valentona Não sei Tá É Mica, então Você Posso te perguntar uma coisa? Você realmente vai querer sair comigo mesmo? Você ainda sente isso por mim? Eu quero Eu quero sair com você Tá, tá Então depois eu te falo os detalhes, ok? Eu só preciso falar com o Gui Porque ele tem um trabalho de matemática pra fazer Hum Ok Tá Eu só peço pra você não mexer com o Gui também Que ele é meu amigo Ah Tá E se der Não fica atrapalhando as pessoas Empurrando igual o valentão Sei lá Mas é isso que eu faço Ah Tá Tá bom Ah Tchau Que? Que? Eu já Você não entendeu mais recado Beijar? Tá maluco? Ela é uma valentona Eu tenho medo ainda um pouco dela Mas Ela falou que gosta de mim Aham Ela falou que A figurinha Gigi Vi, né Aham Mas você viu o que ela pode fazer Eita bexiga Ai meu Deus Garota Seu nome é Gui, né? Isso Gostei de você Se conseguiu convencer ele a me dar um beijo Eu Eu não mexo com você Quê? Pedrão Quê? Dá uma conversação pro seu bebê agora Ah Eu Beijar ela Claro Vai ser o finalização de tudo Ah Ai Eu não sei Amigo Relaxa É só deixar Se você gosta dela Vai fluir Entendeu? Tá Tá É Ai meu Deus Eu não sei Eu tenho medo Tá Mica Oi 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 Foi bom Tem um pouco de medo dela ainda aqui Tá Eu tenho um encontro pra ir hoje à noite Vem logo Vambora Ai eu tenho que sair daqui Que eu tô com vergonha Ai sério Mica Depois a gente te fala Ai meu Deus Eu tenho medo Eu beijei uma valentona Eu beijei uma garota Que é valentona Primeira garota que eu beijei foi uma valentona Mas eu gostava dela quando eu nem fosse Mas meu Deus do céu Eu não tô entendendo nada Ai Uma valentona eu gosto de ninguém Você bicho Uma valentona antes do encontro Meu Deus do céu Ferrou Ferrou